Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao quadro dos nossos Mentores Espirituais, feito através da psicofonia do médium Jor de Leido Santos, ao vivo aqui no canal, na Meditação Mundial, que acontece todas as segundas-feiras ao vivo. Já fica o convite para ti. Que bons tempos, pessoal, onde o intercâmbio com o mundo extrafísico é cada vez mais próximo e nós temos essa grande oportunidade de conversar com os mentores espirituais e com o povo do lado de lá. Esse intercâmbio da vida será cada vez mais comum rumo à regeneração e da mesma forma como conversar com os entes que já partiram dessa nossa frequência de matéria. Bom, hoje nós vamos falar de algo que é muito necessário, porque você sabe, né? Pessoal, são palavras fortes, mas eu tenho que te dizer. Não vai existir mais religião no mundo de regeneração. Não vai. A religião não existe mais nos mundos mais evoluídos, porque a religião é crer, é crer na existência de um poder ou princípio superior, né? Sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Mas não haverá mais e não haverá mais religiões, porque crenças diferentes, em diferentes propósitos da vida, porque aqui no mundo a gente vê o resultado disso, né? Guerras e guerras e foi assim ao longo de toda a história. Só guerras. Mas na regeneração, por exemplo, por que haver religiões, né? Por exemplo, hoje em dia, cada um crê em uma coisa. Por que me diga uma coisa? Tu crê na existência da lua? Não. Quer dizer, sim. Quer dizer, tu sabe que ela está lá. Ponto. E no mundo regenerativo, todo mundo sabe que Deus existe, todo mundo tem essa ideia, essa confiança, mas o principal é que todos sabem o verdadeiro princípio de Deus e do universo. Que é amor, que é prosperidade, que é paz. Age de acordo com isso. Então, não, não será necessário para ir para a regeneração ter crença religiosa. Não serão as crenças, nem a religião, que abrirão as portas da regeneração, a regeneração do mundo e a regeneração interna. É sobre isso que os mentores vão falar hoje, e sobre o atual momento que a gente passa no planeta Terra. Ele vai dizer dois pontos muito importantes que nós compreendermos. Seja bem-vindo ao quadro. Eu espero que você goste. Deixe suas perguntas para os próximos quadros. E vamos ouvir o mentor que fez a sua canalização, o jornalista que canalizou na Meditação Mundial 229. Aliás, fica o convite, toda segunda-feira, ao vivo, às 8 horas da noite, ter Meditação Mundial, ao vivo, aqui no canal. Reequilíbrio que se faz tão necessário nos tempos atuais. E não falamos ainda das questões mundanas que nos envolvem. Vivemos, atualmente, dois pontos muito delicados da vida humana. Encontramos as provações diárias que levam nós, como seres imortais, a refletir a cada instante sobre os nossos passos nesta terra de aprendizado e de escola. Em paralelo, o nosso querido planeta, nosso querido globo, sofre as causas geradas pelas imprudências dos irmãos ainda perdidos, seja pelas vaidades ou pelo orgulho, ou seja, nós mesmos. Além do mais, encontramos as civilizações ainda em conflito interno, tentando provar o improvável, tentando provar um Deus, um Criador, um ser que ainda não é compreendido em sua essência. ao falarmos do Criador, mesmo que não conhecêssemos termos alguns, bastaria olhar ao nosso redor, para ver, através dos olhos, a realidade que nos cerca. Para onde olharmos, veremos a perfeição. Nos olhos de nossos irmãos, irmãos com a forma humana, irmãos animais, minerais e vegetais, os reinos, em perfeita harmonia com o todo, mostrando que, através da beleza, da simplicidade, da humildade e do equilíbrio, só pode existir uma única força, o amor. Mas, diante deste amor, encontramos os pensamentos em equívocos, em equívocos, em dissonância, com a melodia angelical do universo. E nesta dissonância, busca-se em nós, encontrarmos a consonância com os acordes da harmonia, do zelo e da serenidade. hoje, acreditamos ser os portadores da verdade. E não falo, e não me refiro, apenas às crenças do Oriente, que mudam a atitude, mas não a essência da procura. quando olhamos para nós, no Ocidente, então, vemos cristãos discutindo qual da fé é mais importante e verdadeira. E assim, muitas vezes, desrespeitamos as crenças e a fé de nossos irmãos. Mas ficamos chocados quando a discussão pela fé ou pela descrença naquilo que crê nosso irmão. Usamos a força, às vezes, a força da palavra, às vezes, a força bélica, mas desde da pedra e do estilingue. Aperfeiçoamos apenas o imposto para que a pólvora projetada envie o projétil. Às vezes, o projétil metalizado outras tantas invisíveis pela calúnia ou pela difamação. O período atual que vivemos requer muita atenção porque aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Aguardamos a vinda dos avatares luminosos, mas esquecemos por momentos de que nós somos as sementes já lançadas em terra fértil e que das nossas ações e das nossas palavras, das nossas atitudes, brotará o alimento ou o espinho ou o trabalho árduo que ficarão para as gerações. temos nós a tarefa de preparar a cada dia o terreno para aqueles que virão logo após nossa partida. Não preparamos apenas este mundo para os nossos filhos, mas para os nossos netos e bisnetos. Precisamos de uma vez por todas compreender que a ação do homem refletirá a sua imagem diante do espelho da vida. Que as nossas ações devem partir para a benevolência e não para a maledicência, mesmo que seja apenas uma fagulha lançada pela vírgula de nossas línguas. Precisamos compreender que não são as crenças que nos salvarão, mas que serão as nossas ações que nos libertarão. Teve períodos em que nós escravizávamos aqueles que eram tidos como inferiores. hoje compreendemos que os inferiores são superiores. Hoje compreendemos a sabedoria mesmo diante daquele que nos agride ou aquele que nos abençoa. Veja entre cada uma das ações está apenas a escolha individual do caminho traçado e percorrido, porque o esforço para fazer ou semear o mal é o mesmo esforço para semear o bem. Nunca estivemos tão frente a frente com a encruzilhada do livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo nunca ignoramos tanto a livre-escolha e ainda como seres primitivos que talvez pelos pensamentos ou pelas ações possa parecer passar desapercebido. Pelas leis cósmicas nos enganamos, porque para o todo, para o Criador, é o que sabemos que dirá o compromisso que temos. nós mesmos nos julgaremos por aquilo que sabemos, mesmo que por muito tempo ignorando. E hoje sabemos e somos filhos do amor e para a felicidade caminhamos. E deste caminho podemos apenas retardar, mas jamais desviar. Hoje nos cabe a reflexão para que não mais venha pelas nossas mãos causar as barbárias da inquisição, da escravidão, das invasões dos bárbaros, dos ataques aos muçulmanos, aos templos sagrados, como outrora fazíamos com a imagem da cruz no peito e nas bandeiras dos templários. em busca da terra prometida, atrás da arca perdida, traçamos rios de sangue em nome de Deus. Hoje, habitantes de um mundo desenvolvido, de uma civilização culta pela ciência, pelos estudos, pela informática, ainda aprisionados na ignorância do amor, da retidão e da mansitude. Somos nós, seres em evolução, mas evoluir por evoluir nos faz apenas ser tolos conhecedores do tudo e sabedores do nada. abrandemos nosso coração para não mais errar contra nós mesmos na estrada que nos pede apenas o amor e a simplicidade. Sejamos luz por onde passar, sejamos a semente, a água ou o arado para preparar a terra, a lavoura para aqueles que virão. Se ainda for para semear, então haremos a terra. Se for para semear, então que sejamos nós a semente a frutificar para que então nossos futuros irmãos se alimentem. Mas sejamos a luz e vibramos a benevolência do amor e da paz. Que Deus em sua infinita bondade nos ilumine e nos abençoe. Devemos ser o que queremos que o mundo seja, né? Isto é a semente. Devemos fazer o que queremos que todos façam. esta é a semente que devemos plantar. Nos mundos mais avançados é assim. Eles não falam em religião, não tem religião, todos sabem e acreditam no amor de Deus e o principal, né? Sabem que são as mãos de Deus. Então fazem com benevolência, com boa vontade, com amor, com carinho, com caridade. Então, sim, isso caracteriza o mundo elevado ao qual vive. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like se você gostou, se inscreva se não for inscrito e eu te vejo nos próximos. Um grande abraço e até mais!